Privy, meu nome é Gabriel e eu fico convidado pelo Aprendi de Intercâmbio pra gente bater um papo sobre como foi meu intercâmbio lá pra pequena Paris, a capital do Parque, a charmosa cidade de Lviv, na Ucrânia. Eu escolhi a Ucrânia por três motivos principais. O primeiro, localização. Eu queria visitar vários países e a Europa me possibilitaria isso. O segundo, por dinheiro. A Ucrânia tem um dos custos de vida mais baratos da Europa inteira. Quando eu fui lá, um real tava dando mais ou menos 7 grímen, que é a moeda local. E, pra você ter uma noção, eu comia, às vezes, um lugar chiquezinho e dava 15 reais. Ou então, tomar um café da manhã e dava 2 reais. Então, vale muito a pena nesse quesito. Terceiro, porque Lviv é um polo tecnológico. Então, as startups lá de TI já fazem softwares que estão usados em Hollywood, por exemplo. Eu aterneci na capital, Kiev, e aí eu peguei um trem até Lviv. E aí, no caminho, fui vendo já a vegetação, as pessoas, as casinhas, e já fui me apaixonando. Cheguei lá, fui recebido por uma nativa, e a gente fez um tour por Lviv, a cidade que eu morei por 2 meses. Muita gente não falava inglês, mas todo mundo era bem aberto pra tentar entender e ajudar. Desde as pessoas mais jovens, assim, da minha idade, até as pessoas mais tradicionais, com as babushkas, por exemplo. Inclusive, a língua foi a minha maior barreira, porque eu não sabia ler em cirílico, nem identificar quais eram as letras. Então, ao longo do intercâmbio, eu fui aprendendo, e foi bem legal que eu fui vendo a relação do português com o ucraniano, né? Tem algumas raízes gregas, então compartilho algumas palavras, inclusive. Eu até fiz uma lista, então no final eu falo a lista de palavras em comum de português e ucraniano. O inverno lá é bem forte, mas eu fui no verão e o clima tava bem gostoso. Tipo, tava ensolarado, quentinho, mas sempre acompanhado de um garoto. A mínima que eu peguei foi 3 graus durante a noite. Eu tava recebendo sobre a comida, mas na verdade até parecida com a brasileira. A grande diferença é que não tem feijão, que eu não achei em lugar nenhum. A comida típica que eu mais gostei foi o varenho, mas eu também provei outras, como o borscht, cernique e babushka. E de bebida eu já até dei um spoiler, né? Vivi é considerada a capital do café, porque concentra a maior quantidade de cafés por pessoa no mundo. E também foi responsável por espalhar o consumo pela Europa. E realmente são muito bons. De alcoólicos, os ucranianos são bem conhecidos pela vodka. E realmente bebem bastante, mas tem outras até mais consumidas e mais tradicionais. Uma horilka, por exemplo. A cerveja de Lviv e o kvass. Eu provei foi tudo. A arquitetura de Lviv é bem variada, porque ela teve influências polonesas, húngaras, austríacas e soviéticas. Algumas misturam os estilos renascentistas, barroco e gótico. E foi uma delas que eu trabalhei, numa igreja do século XVII, que abriga o maior órgão da Europa e agora está virando uma galeria de arte. O The Heath Organ Hall. O ponto de encontro diário contra os recambistas era na ópera de Lviv, que é um lugar central na cidade, uma praça que tem lá bem grande e bem bonita. E aí também tinha a Rhino Square, uma praça que tinha várias fontes, vários bairros, vários restaurantes clássicos, tradicionais e também sistemáticas. Por exemplo, o Krivica, que é o restaurante mais frequentado da Europa inteira, com mais de um milhão de pessoas vindo anualmente. E ele simula uma acomodação de guerra. Lá tem mapas, tem armas, inclusive garçons, fazem barulho de armas de vez em quando a gente assusta. E pra entrar lá, você precisa bater na porta e falar sem, que é Slava, Ucraina. Além de Lviv, a Ucrânia tem lugares incríveis pra visitar. Kiev, a capital, Chernobyl, que é a Latéia, Odessa, que tem as praias banhadas pelo Mar Negro. Um monte de escárpados, que são lindíssimos, riquíssimos de natureza e tem as facilidades de ir pros países em volta, que é bem fácil o acesso. Eu, por exemplo, fui na Hungria, Eslováquia, Áustria, Polônia e França. O maior impacto desse intercâmbio, com certeza, foram as relações. Relações com outras pessoas, conhecendo outras culturas, mas também a relação comigo mesmo. Me conhecendo melhor e sentindo uma verdadeira liberdade e independência. Ah, e sobre a lista de palavras parecidas, português e ucraniano, tenho aqui... Alguns são mais simples, né, como foto, polícia, bomba e teatro. Mas tem alguns que eu fiquei mais surpreso, que são mais complexas, como biblioteca, politécnica, manufatura, periferia, veterinário, preservativo e escola. E se você vai pra lá, eu recomendo que aprenda cirílico. Não necessariamente o idioma em si, mas só reconhecer o que cada letra significa. 2. Assista o documentário Winter on Fire, que tem na Netflix. É sobre a revolução que teve lá em Kiev. 3. Faça imersão na cultura local. Então, escuta as músicas ucranianas, leia autores ucranianos. Eles adoram muito os escritores, tem status gigante de poetas. Então, consome isso, conversa com as pessoas de verdade, porque elas estão abertas pra te ouvir. 4. Venti no verão. Porque no inverno, a maioria das coisas fecha, mas tem estação de esqui. Então, é um lado da Ucrânia que eu não conheci. 5. Aprenda a falar água sem gás. Porque a maioria das vezes que eu fui comprar, eu errava e tinha que tomar 2 litros de água com gás. E esse foi o meu intercâmbio. Me diz aí nos comentários o que é que você achou. Dá um like e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo do Aprendiz de Intercâmbio. Então, pô, bate! Então, pô, bate!